Antigamente e atualmente algumas comunidades indígenas ainda são muito patriarcais, mas na cidade a atuação da mulher está tendo muita visibilidade, está tendo resultados. Então aqui é bem comum se ver mulheres tomando a frente, mulheres que são as líderes da comunidade, mulheres que têm um papel político importante, como a Sônia Guajajara, como o Joênia Wapichana, o Atatukalu e outras mulheres que estão tendo um protagonismo muito grande e elas são inspirações, e são exemplos de luta, de força e de resistência. A gente também tem aquela questão do preconceito, de sempre ser só o homem, o homem é a liderança, o tuxal, e o movimento das mulheres veio também para quebrar meio isso, de que nós mulheres também podemos assumir cargos de liderança, posição de chefia, e que não só no mundo do branco, mas também no nosso mundo. Tipo, aqui eu sou professora, minha mãe é liderança, a minha irmã está trabalhando como agente de saúde, e nós se unindo estamos tentando trazer, ajudar o nosso povo. Aqui no nosso povo também as mulheres na cidade, as que vinham da cidade, são essas mulheres que tomaram esse protagonismo. Elas são chefes de comunidades, elas são coordenadoras de associações, elas têm vez e voz. Então, é muito bom ter crescido em meio a essa representatividade toda de mulheres, porque a gente acaba se tornando uma mulher forte, uma mulher resistente. A tendência, como a gente sabe, do nosso governo é destruir os direitos dos povos indígenas, e a gente cada vez mais acabar com os nossos direitos. Mas se a gente se unir, como a senhora pode estar vendo, através da educação, da saúde, de lutar pelos nossos direitos, a gente sim vai ter um futuro, se Deus quiser, bom, né? Em que nós podemos ser respeitados, ter nossos direitos garantidos, nossas crianças continuarem tendo direito à educação, a uma saúde diferenciada, a uma educação diferenciada.